que mantém a emissora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar para mais um programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar, estamos aqui, eu estou muito bem acompanhado, a minha direita, Maria de Fátima Miranda, com uma linda camisa, seja bem-vinda. Deus seja louvado. Isso aí, Antônio de Padua Barbosa, o Nelson já está preocupado com o que eu vou dizer, mas vamos lá, seja muito bem-vindo, Antônio de Padua. Obrigado. Está mais perto aqui, Antônio de Padua. Nelson Tavares, eu não vou dizer nada, Nelson. Boa tarde. Boa tarde. Olha, vocês viram como ele está assustado? Ele está assustado. Eu não vou falar nada. Controle. Deixa os ouvintes curiosos, deixa eles curiosos. O Michel está ali doido para entregar. Apresado ouvinte, o nosso programa é interativo, você pode ligar, deve ligar, participar. A Sheila já está ali prontinha para atender vocês no telefone 3386-1400. 3386-1400. Antes, quem ligar de fora do Rio de Janeiro, colocar o código 21 da cidade do Rio de Janeiro. Você também pode participar pelo WhatsApp. O telefone é 98486-7633. 98486-7633. Mensagem de texto. Você também pode participar pelo site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioridejaneiro.am.br. Pelo site você pode nos ver e nos ouvir. Tem as câmeras e você vai ver aqui todo mundo muito bonito. E o Nelson botou aqui um som altíssimo agora. Eu estou compartilhando. Ah, então ele está desculpado, porque ele está no... Eu estou compartilhando. O Nelson está acessando o Facebook dele para compartilhar o programa. E é isso que nós vamos pedir para você aí também, que está no Facebook. Nos auxiliem curtindo, comentando e compartilhando. Os três, seis. Curtir, comentar e compartilhar. O Nelson já está fazendo isso. Compartilhando aí, avisando aos amigos que vai começar, que já começou o programa Debate na Rio. Mandar um grande abraço para você que nos escuta. Também pelas ondas 1400 AM, o radinho, o famoso radinho. O pessoal aí sempre falando que, oh, você esquece da gente, mas a gente escuta pelo AM. Não, não esquecemos não. Isso é falha minha mesmo, porque a nossa grande audiência ainda é no radinho, não é? E o Antônio de Padua já me lembrou aí algumas vezes que o pessoal que escuta pelo rádio no carro. Muita gente consegue, né, está transitando nesse horário, consegue escutar a rádio Rio de Janeiro. A maior parte da cidade do Rio de Janeiro pega bem, não é, Antônio? Só lá para a zona sul, assim, que tem alguns pontos de dificuldade, zona oeste. Mas, no geral, a pessoal da Baixada, então, escuta muito bem. Até porque a nossa antena fica lá em Magé, no município de Magé. Então, um grande abraço para você que está aí no seu radinho, nos escutando. Você também pode participar, é só ligar, 3386-1400. O nosso tema de hoje é, nós vamos falar sobre o poder da fé. Um tema aí muito importante para todos nós, porque quem tem fé vive muito melhor e é muito mais feliz. Vamos ler aqui o texto da redação do Momento Espírita, refletindo sobre a questão da fé inabalável. Diz o texto... A fé é o maior tesouro da alma. É a grande luz que ilumina os nossos destinos, enriquece a nossa inteligência e exalta o nosso coração. A fé é o emblema da perfeição e a insígnia do poder. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos, Se tivesses a fé do tamanho de uma semente de mostarda, dirias a esta moeira, transplanta-te para o mar e ela vos obedeceria. A fé é um cabedal que valoriza a alma, tal como o ouro no mundo valoriza o homem. Na esfera material, o homem tem sido considerado pelo que tem. Na esfera espiritual, cada um vale pela fé que possui. Para se possuir legalmente bens materiais na terra, é necessário trabalho, raciocínio e esforço. Para se adquirir a verdadeira fé, também é indispensável o trabalho, o raciocínio, o estudo e o esforço. A prosperidade material é produto do trabalho. A prosperidade espiritual é uma conquista do espírito. O dinheiro facilita o bem-estar físico. A fé, por sua vez, felicita o homem, não só espiritualmente, mas também atinge o seu físico. A fé não se compra nos templos de mercadores, nem nas feiras. Não se dá por esmola, nem se adquire por herança. A fé adquire-se especialmente pela aquisição de conhecimento. Sobre esse assunto, Allan Kardec deixou-nos o seguinte ensinamento. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Uma frase realmente espetacular do nosso Allan Kardec. Continua o texto da redação do Momento Espírita. Deus tem concedido aos homens as mais variadas bênçãos, menos a fé. Por essa razão, vê-se em todas as religiões pessoas capazes de nos cativar pela bondade, maravilharem-nos por sua paciência, atraírem-nos pela sua caridade. Entretanto, facilmente notamos também nelas a ausência da verdadeira fé. Por quê? Porque a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem o exercício do livre-arbítrio. Muitos homens ainda encontram-se cegos em face da luz e surdos em relação aos sonhos. São ainda pessoas sem fé. Tenho o entendimento encoberto pelos véus dos dogmas e dos preconceitos. A verdadeira fé é poderosa, mas não se impõe pela força. A cada um de nós foi dada a liberdade para buscar a verdade e abandonar o engano. A fé é o alimento que sustenta o espírito. É a água pura que descedenta a alma. E assim como o comer e o beber exigem um esforço dirigido da vontade, também a fé não se conquista sem a aplicação de meios adequados à sua obtenção. A fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus. Esta sim, a fé raciocinada, é a fé que efetivamente há de nos salvar. Terminando aqui o belíssimo texto da redação do Momento Espírita, eles dizem Não é a repetição automática de palavras decoradas que nos aproximam de Deus. Não é a oferta de valores e de bens que nos concederá a paz que tanto almejamos. Não serão rituais nem trajes específicos que garantirão às nossas almas o consolo e a orientação de que necessitamos. Deus dispensa fórmulas para estender seus braços amorosos em nossa direção. Somente a fé verdadeira, que deve ser conquistada por cada um de nós individualmente e à custa de esforço e dedicação, é que nos oferecerá tais bênçãos de forma efetiva e permanente. Pensemos nisso. Belíssimo texto da redação do Momento Espírita, que serve aí de introdução ao nosso tema, um tema com certeza maravilhoso, que é a questão do poder da fé. E para começar, vou trazer aqui os nossos debatedores respondendo a pergunta da produção do programa. Miranda, como a fé pode nos ajudar a remover montanhas, conforme disse Jesus? Seja bem-vinda. É muita paz. A doutrina espírita vem organizar verdadeiramente para nós a verdadeira noção de fé. Não existe progresso sem trabalho. E para que nós conquistemos qualquer coisa no mundo material, nós temos que empreender esforços. Então, quem trabalha tem a dignidade do salário. E quando nós vamos tratar da fé nas conquistas dos valores morais e espirituais, a paz do dever cumprido só tem aquele que empreende esforços para se perceber, se corrigir, se vencer e se colocar a serviço do bem. Joana de Ângeles e Emmanuel, eles trazem para nós um conceito de fé, tipo, a fé é a divina claridade da certeza. Por quê? Porque quem tem certeza de algo é aquele que conhece aquele algo que já sabe. Essa verdadeira fé, na divina claridade da certeza, é o conhecimento que vai nos fazer aplicar bem a nossa potencialidade de filhos de Deus, para que tenhamos paz e sejamos instrumentos dela. Então, agora vamos ouvir o nosso companheiro Antônio de Padua Barbosa, também respondendo a pergunta da produção do programa, como a fé pode nos ajudar a remover montanhas, conforme ensinou Jesus? Bem, com certeza, Jesus estava nos passando uma informação ali muito importante com relação à fé. Primeiro, ele dizendo que se nossa fé fosse tão grande como um grão de mostarda, nós poderíamos remover até montanhas, ele nos mostrou que a fé é algo dimensionável, ela não é uma coisa estática e nem com um tamanho determinado desde o início. Não é uma coisa que você, de repente, resolve ter e passa a ter. Eu comparo, vamos dizer, se você decide, ao sair daqui da rádio, ir ao centro da cidade, é uma decisão que você tomou e você vai ao centro da cidade. Agora, se você decide, eu a partir de amanhã vou falar japonês, não cabe, você não pode falar japonês a partir de amanhã, você tem que ainda estudar japonês. Está difícil falar até o português. Não, você tem que estudar japonês para poder falar japonês. Então, você pode decidir, começar a aprender. A fé, se ele disse que ela pode ser do tamanho de mostarda, é porque não era desse tamanho para os discípulos. Eles teriam que fazer alguma coisa, passar a estudar, para poder a fé chegar àquele tamanho mínimo que Jesus falou. Eles estavam abaixo do mínimo, abaixo do padrão mínimo. Para chegar lá, eles tinham que fazer alguma coisa. E o que se pretende com isso, para você conseguir remover as montanhas? Está aqui no capítulo 19 do Evangelho Segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, traída por José, Espírito Protetor, e diz, a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, você sabe que a fé é composta desses dois componentes, a esperança e a caridade. A esperança é uma coisa que realmente você passa a ter. Olha, eu desejo isso. Essa é instantânea. É igual a decidir ou ser na cidade. Então, essa parte não é variável. Então, qual é o componente da fórmula aqui que pode aumentar a fé ou diminuir a fé? É a caridade. Então, para que nós possamos atingir uma fé suficiente para mover as montanhas, nós temos que praticar primeiramente a caridade. E o que é a caridade? Se não o somatório dos nossos conhecimentos morais. Porque quando você atinge um grau tal de conhecimentos morais, você começa a praticar a caridade. Ou quando você começa a praticar a caridade, você vai aumentando os seus conhecimentos morais. E essa prática gera merecimento. Então, se você pegar... É nessa área que nós precisamos trabalhar, porque a esperança é simples eu ter. Eu quero amanhã que meu time seja campeão. É uma esperança que eu tenho. Agora, para isso, eu tenho que fazer um trabalho para ele ser campeão. Então, eu quero ter fé. Onde eu tenho que trabalhar? Na caridade, nos meus conhecimentos morais, que vão gerar o merecimento para quando eu decidir mover a montanha, seja ela metafórica ou literal, eu consigo. Então, a chave desse sucesso aqui, como Jesus disse, você perguntou se a gente realmente... Como faria para mover as montanhas? É adquirir merecimentos para tal. E os merecimentos vão ser adquiridos pela prática da caridade e dos conhecimentos morais que nós vamos adquirindo com o passar do tempo. Vamos também ouvir agora Nelson Tavares. Eu ia falar Nelson Monteiro, porque o André Monteiro está me mandando mensagem aqui. Aí eu estou olhando o André Monteiro. Aí eu olhei para ele e falei assim, Nelson Monteiro. Eu falei, não, é Tavares. Nelson Tavares, como a fé pode nos auxiliar a remover montanhas, conforme disse Jesus? Olá a todos. Um abraço a todos os colegas da mesa e a todos os ouvintes. Bom, a fé efetivamente é uma espécie de mola que nos propulsiona para conquistas que a gente ainda não tem. Quando Kardec trata da fé no Livro dos Espíritos, ele se refere à fé como sendo aquilo que na verdade é elemento transformador também. Porque ele vai fazer a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. E quando ele faz essa diferença ele mostra que a fé cega é doutrina, disciplina, mas não transforma. A fé que transforma é aquela que qualquer que seja o contexto, qualquer que seja o momento, confrontada com qualquer outra coisa, ela predomina, ela prevalece. porque ela constitui a verdade. E eu concordo com Antônio de Pado porque a verdade a gente só alcança quando nós temos mérito para isso. Então, o trabalho é indispensável. Agora, o Divaldo muitas vezes lembra da diferença entre ter fé e saber. Então, ele vai falar olha, eu tenho fé em Deus, eu acredito que... Mas chega um momento em que essa convicção é tão interna, é tão consolidada que a pessoa não diz eu acredito que eu sei. então, se eu digo eu sei é porque eu não mais preciso da fé. É alguma coisa que pelo mérito que antes vinha pela crença, agora pelo mérito, pela conquista, passa a ser uma informação que você detém e dela não mais duvida. Então, a fé hoje é uma mola, uma espécie de alguma coisa que nos propulsiona, que nos joga para frente para que a gente alcance aquilo que efetivamente ainda não é nosso. até que, no momento em que for efetivamente nossas todas essas habilidades, essas características que nos levam à felicidade, que nos levam à harmonia, a gente não mais precisa crer, porque nós saberemos quais são as verdades que Jesus veio nos oferecer. Normalmente, quando a gente fala de fé, e tem muita gente nos ouvindo agora com problemas muito graves, problemas muito difíceis, muito dolorosos, situações em que a pessoa se pergunta, meu Deus, eu não estou aguentando passar por isso. Miranda, como a gente, como bem diz aqui a página da redação do Momento Espírita, a fé é uma conquista. A fé não é algo que a gente herde, que a gente cumpre. Como no momento de grande provação, de grande dificuldade, a gente encontrar forças, encontrar um caminho para sentir, ou pelo menos, de alguma forma, se aproximar dessa fé que Jesus ensinou e que seria tão importante para a gente superar esse momento difícil, que estamos passando. A oração, ela nos auxilia porque nos liga a Deus, não é? E através dos espíritos que nos assistem, quando nós oramos, pedindo a Deus que nos ajude a ter a compreensão dos momentos difíceis que estamos passando, a necessidade desses momentos para a nossa jornada individual, não é? Para que possamos apresentar dentro da sociedade um produto um produto digno de ser refletido pelo outro, né? Às vezes, nós tomamos conhecimento da conduta de alguém num momento difícil e aquilo passa a ser uma lição de vida para nós. Então, a oração, a prece, a meditação, mas acima de tudo, pedindo a Deus, não para solucionar o problema para nós, mas pedindo a Ele que nos dê a compreensão, o porquê daquele momento da nossa vida, quais as lições que podemos tirar dali, não é? Temos necessidade de lutas materiais e morais, então não podemos fugir delas, mas para não nos desequilibrar precisamos compreender a importância desses momentos em nossa vida, meditar e reconhecer que passando por esses momentos sairemos fortalecidos se não nos afastarmos da mensagem do amor do Cristo, não é? E buscando dividir com aqueles que nos amam e estão ao nosso lado para que possamos através deles receber uma orientação porque quando nós estamos passando por dificuldade e conversamos com pessoas que nos amam elas serão de instrumentos para que venha a palavra de esclarecimento venha a palavra de conforto para que a nossa fé ela não vacile, não é? Por isso que a Joana fala a divina claridade da certeza para que nós não duvidemos da grandeza do amor desse Pai que é bondade e justiça e misericórdia para que não nos apartemos do aconchego de Jesus que nos asseverou que não nos deixaria órfãos e sinalizou no Evangelho muita mensagem no mundo passareis por atribulações e atribulações de toda ordem material psicológica emocional nós somos muito vulneráveis então pegar alguém que está sofrendo alguém que está desempregado não tem a dignidade do pão para dar para o filho e dizer tenha fé a gente tem que pedir para ele olha ore pede a Deus compreensão mas pede a ele que abre a porta da oportunidade e a dignidade de você perceber essa porta e transpô-la é tem até em relação a essa questão que você respondeu Miranda a participação aqui da Joyce de Tomás Coelho ela diz assim me ensine a ter fé pois estou sem ela para vencer as barreiras as dificuldades as montanhas que estão se apresentando na vida dela então eu gostaria de ouvir também o Antônio de Pádua e o Nelson temos aí cinco minutinhos veja bem Joyce aqui nesse mesmo capítulo do evangelho capítulo 19 Kardec fala disso ele fala que a fé é uma coisa sua se você não confia em você não tem jeito porque como disse a fé é a esperança mais o merecimento se você não tem esperança de alcançar algo com certeza você não vai alcançar é uma coisa que depende de você não depende de mim convencer você disso é você que tem que saber eu posso conseguir isso você faz uma análise dos seus conhecimentos das suas possibilidades e decida isso eu tenho capacidade de conseguir eu vou conseguir aí você começa a resolver os 50% do problema da fé o outro 50% é o merecimento que você vai construir aí vai aí a longo prazo agora a decisão de que precisa daquilo e precisa conquistar aquilo é sua como descadeca aqui os detalhes que ele ensina pra nós aqui no caso de agricultura essa fé que você está buscando a fé sincera e verdadeira é sempre calma faculta a paciência que sabe esperar porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao objetivo visado a fé vacilante sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse torna-se foribunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança violência ao contrário denota fraqueza e dúvida de si mesmo ou seja primeira coisa que tem que ser é calma segundo tem que ser humilde porque se você admitir que está precisando de algo você tem que ser humilde pra isso tiver orgulho aí não vai alcançar entende então tem que ser calmo sincero e não agir com violência e aguardar o resultado que vai depender do seu merecimento e aí ninguém que é capaz de julgar o seu merecimento só você mesmo que pode julgar e se não ocorrer de acontecer o que você quer paciência vai lutar sem aquilo que você queria continuar vivendo da mesma maneira que antes e lutar pra que no futuro os seus preitos sejam atendidos em função do seu merecimento só vi agora o Nelson também lembrando que a Joyce de Tomás Coelho pediu me ensinem a ter fé pois eu estou sem ela para vencer as barreiras que estão se apresentando na vida Joyce querido deixa eu te falar uma coisa a fé ela tem dois aspectos eu penso um que é cognitivo que passa pela razão passa pelo raciocínio mas há também um outro que passa pela questão da emoção e Emmanuel se eu não estou enganado Emmanuel quando alguém dizia ah mas eu não tenho fé para fazer determinada coisa ele diz assim então faça por hábito coloque isso na sua vida como uma meta e naquele horário ou dentro daquela disponibilidade repita e repita porque Deus atuará sobre cada um de nós ajudando-nos a enxergar aquilo que a gente ainda não é capaz de enxergar e se não é pelo aspecto afetivo que seja pelo cognitivo na lida no trabalho na labor terapia terapia do trabalho você vai visualizando coisas que pela questão cognitiva do raciocínio do aprendizado você vai compreendendo como as coisas funcionam vai melhor se inteirando das leis de Deus isso vai abrir espaço para que a fé verdadeira pelo aspecto que é emotivo se instale de maneira definitiva dentro de ti então estamos chegando pertinho do intervalo e vamos fazer aquele pedido de semana passada para que você não nos abandone durante o intervalo e para deixar vocês curiosos após o intervalo a Miranda o Antônio de Pado e o Nelson vão responder a seguinte pergunta uma pessoa que tem uma doença incurável pela medicina humana pelo poder da fé ela pode obter essa cura então não nos abandone depois do intervalo nossos debatedores irão responder se uma pessoa que tem uma doença incurável pode conseguir pelo poder da fé a cura desejada vamos a esse pequeno intervalo e já voltamos com o programa Debate na Rio Debate na Rio Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro construindo um mundo melhor um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão ele revela escariotes a outra face um discípulo querido escolhido por Jesus a estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu e o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor no Teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas telefone 2422 9800 classificação 14 anos criação e interpretação Carlos Dereza toda sexta-feira às 5h30 da tarde não perca Café Literário com Henrique Fernandes um programa que aborda literatura espírita e espiritualista e toda literatura incluindo a acadêmica que se volta para os aspectos saudáveis do ser humano suas potencialidades seus recursos seus talentos toda sexta-feira às 5h30 da tarde aqui na Rádio Rio de Janeiro valorize sua casa e seu escritório persianas Piauí confeccionadas em PVC alumínio madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal, romana e japonesa se o projeto pede divisórias portas, pisos box e forração contrate também persianas Piauí atendimento VIP consultores especializados instalação grátis e facilidade no pagamento persianas Piauí há 37 anos no mercado de decoração e interiores peça agora seu orçamento persianaspiauí.com.br ou ligue 2593-3534 2593-3534 persianas Piauí A Arte de Bem Servir www.radiorriodejaneiro.am.br Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistafuturaespírita arroba gmail ponto com Vem aí o 15º Feirão Fontasso Rádio Rio de Janeiro pela primeira vez em Niterói no bairro de Santa Rosa Pé Pequeno no Colégio Centrinho teremos várias atrações artísticas os cantores Madrigal Alvorada Carpe Dian entre outros os autores Alô, eu sou Lúcia Moisés estarei presente no Café Literário espero por você Eu sou a Kate Portela estarei lá para um café literário aguardando a sua presença Aqui é Berenice Lima estarei lá para conversar com você vá até lá muita paz teremos várias barracas com CDs lanches artesanatos almoço e várias delícias gastronômicas se a sua casa espírita deseja colocar barracas os telefones são 26013296 ou 26207566 e-mail sejaeditor arroba gmail ponto com Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM treze horas e vinte e nove minutos Estamos de volta apresado ouvinte com o programa Debate na Rio jornalismo espírita interativo no ar estamos aqui olhando as participações durante o intervalo agradecer muitas participações a gente fica um pouco ansioso gostaríamos de ter todo o tempo do mundo para responder a cada um falar o nome de cada um porque eu sei do carinho que vocês têm conosco de você pegar o seu telefone ligar para a gente entrar no whatsapp mandar sua mensagem facebook então essa interação é muito legal eu sempre lembro que no facebook a gente tenta depois ir respondendo o Nelson ontem estava respondendo pergunta de noite de semana passada ainda então isso é muito legal essa possibilidade o whatsapp a gente não tem essa chance porque daqui a pouco vem outro programa ao vivo então eles também vão precisar do whatsapp então continue participando 3386 1400 ao telefone 3386 1400 pode mandar mensagem de texto pelo whatsapp 98486 7633 98486 7633 e você que está aí pelo facebook também pode continuar curtindo comentando e sobretudo compartilhando um tema de muita relevância porque falar de fé nesses dias tão difíceis de tantas dores de tantos desafios é muito importante para todos nós então vamos compartilhar o programa vamos permitir que esse programa chegue a muitas e muitas pessoas que estejam necessitando ouvirem falar sobre a fé compartilhar o programa no facebook é um ato de caridade tenho certeza disso salva vidas vamos ler um pedacinho aqui do texto da redação do momento espírita porque nós estamos falando sobre o poder da fé e um texto belíssimo ele diz o seguinte a fé é o alimento que sustenta o espírito quer dizer a fé é o nosso alimento a gente come muito mas fé a gente infelizmente não está se alimentando de fé como deveríamos dizem eles a fé é a água pura que descedenta a alma e assim como o comer e o beber exigem um esforço dirigido da vontade também a fé não se conquista sem a aplicação de meios adequados a sua obtenção a fé é a sabedoria consubstanciada no amor que nos conduz a Deus esta sim a fé raciocinada como diz Allan Kardec é a fé que efetivamente há de nos salvar e como prometido o pessoal ficou aqui no facebook olha a gente está gostando o pessoal nos abandonava no intervalo ia embora não sei o que que acontecia agora não vocês estão nos acompanhando é muito importante vocês continuarem com a gente nos dando essa força mostrando que vocês estão juntos e como prometido a Miranda o Antônio de Pádua e o Nelson vão responder a pergunta que eu lancei no ar a pessoa que tem uma doença considerada pela medicina humana incurável ela pode obter uma cura pelo poder da fé e aí Miranda pode a neurociência vem provando isso né existem aqueles estudiosos que estão usando a ciência e buscando compreender a necessidade da espiritualidade estão trazendo isso para nós outro dia na televisão estava passando sobre as benzedeiras lá no nordeste e nós vamos ver o trabalho do passe na casa espírita da água fluidificada então a elevação do pensamento em Deus a compreensão e o desejo sincero de melhorar abre portas para a cura material mas não vamos esquecer que o objetivo da espiritualidade não é curar corpos mas é curar espíritos porque quando Jesus esteve conosco todos aqueles que foram curados no corpo eles desencarnaram e quando Jesus faz aquela cura dos dez leprosos tem um momento de reflexão que a dona Amélia Rodrigues narra para nós uma das obras através da Mediunidade do Divaldo Franco que Pedro surpreende Jesus reflexivo e pergunta a ele o porquê daquele momento justo no dia que ele conseguiu curar Natanael que é aquele paralítico que desce pelo telhado numa cama conseguiu curar os dez leprosos e Jesus responde daqueles dez leprosos quantos retornaram somente um porque um outro estava no prostíbulo brindando a Jesus de Nazaré outro estava cada um dentro da sua viciosidade comemorando a sua harmonia física brindando aquele que o curou então a fé pode propiciar a cura do corpo pode porque quando o nosso pensamento é bom muda todo o nosso tônus mental mas temos que saber que nós não somos corpos somos espíritos uma jornada evolutiva quando os benfeitores vêm nos socorrer eles não socorrem corpos eles socorrem espíritos e em alguns momentos o corpo físico também fica harmonizado vamos ouvir agora o nosso companheiro Antônio de Pada Barbosa e aí Antônio de Pada uma pessoa que tem uma doença incurável segundo a medicina humana pode obter a cura pelo poder da fé? bom a resposta simples é sim pode a Miranda explicou aqui até porque Jesus deu para nós a fórmula basta que tenhamos a fé do tamanho pelo menos de um grão de mostarda se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda você consegue mover uma montanha daqui para ali como é que não vai curar uma doença incurável? então poder pode agora a diferença é que merece ou não merece e como ela falou muito bem você pode não conseguir atingir a cura do seu corpo físico do soma mas você consegue atingir a cura do seu corpo espiritual que é o mais importante que é o longo prazo porque esse corpo espiritual vai ficar contigo pela eternidade aquele corpo somático breve ele vai para a sepultura se não for por aquela doença que eventualmente pode até ser curada vai por outra todos que estão aqui vão ter que desencarnar então você pode realmente até curar aquela e morrer de outra o importante é você curar o seu corpo espiritual como ela falou isso sim a fé pode ajudar muito agora a primeira coisa para se ter fé é preciso ter a esperança isso é que as pessoas precisam entender ela tem que ter esperança vontade de que aquilo aconteça a pessoa fica assim desestimulada porque acha difícil então não tem esperança ela precisa 50% do trabalho de obter um resultado pela fé é ter esperança vontade de que aquilo aconteça isso não depende de nada é só você decidir a partir de agora eu espero que isto aconteça a outra parte que depende do merecimento sim vai depender do merecimento pode ser que aconteça ou não mas pelo menos a metade cabe a nós fazermos instantaneamente não tem que esperar nada para decidir eu quero ser curado pronto você vai ser curado ou não o futuro vai dizer vamos ouvir agora Nelson Tavares e aí Nelson uma pessoa com uma doença incurável pode obter a cura pelo poder da fé? pode sim primeiro deixa eu mandar aqui um beijo para Evelyn Rajão para Vivi Dorne e para o Clóvis Noronha que estão aqui pedindo beijo pelo Facebook eu estou vendo aqui eu ia comentar ele se antecipou o fã clube de Nelson Tavares cresce assim espantosamente no Facebook o cara é um astro como dizia Obama Barack Obama para o presidente Lula ele é o cara fala Nelson Tavares não precisa ficar envergonhado Miranda você merece temos que orar dobrado a verdadeira fé é bom a gente tem um dos livros da codificação que a gente hoje conhece como a Gênese que revela que aquilo que parece extraordinário que parece um milagre na verdade é explicado por um conhecimento que a gente ainda não tem somos ainda pouco conhecedores do magnetismo somos ainda pouco conhecedores da física e isso que hoje a doença doenças hoje consideradas incuráveis a gente precisa fazer uma retrospectiva e ver que também outras hoje com cura eram incuráveis no passado então é uma questão de ciência de física de medicina de química mas mais do que isso as questões da espiritualidade vão abrir vão desvelar novas reflexões e novas oportunidades que a gente sequer consegue imaginar pelo campo da ciência oficial para essas questões a gente sim vai encontrar cura por mecanismos que não são hoje a atribuição da ciência muitos que fazem tratamento espiritual chegam curados a seus médicos sem que os médicos consigam entender o que foi que aconteceu algum dia a gente vai entender todas essas questões porque foram esses os mecanismos de que Jesus se serviu para poder curar então se Jesus o fez como ele próprio prometeu nós também o faremos assim como faremos muito mais é apenas uma questão de tempo de conhecimento de progresso a gente chega lá olha eu estou aqui o Antônio de Pado eu estou quieto o Antônio de Pado está me mostrando aqui o facebook tem um aqui o João Carlos Assunção ele falou esqueceu de mim Nelson João lamentável né João mas tem uma pessoa aqui a Patrícia Oliveira ela diz o professor Nelson Tavares é divino se o Nelson Tavares é divino ele deve curar também olha eu vou reclamar de vocês vocês estão fazendo bullying comigo tem uma fila na porta da rádio todos buscando a cura com o Nelson Tavares vocês estão fazendo bullying comigo semana passada foi mãe Miranda onde é pai Nelson você vem de mãe Miranda que alguém vai encarnar de pai Eduardo aí eu quero ver não pode mandar um grande abraço aqui também pelo whatsapp participando a Maria Clara de Niterói ela está sempre participando com a gente e a Márcia junto com ela já está desde cedo falando no programa que hoje tinha programa um grande abraço Márcia e ela está dizendo o seguinte aqui estou fazendo almoço e ouvindo a rádio Rio de Janeiro olha que maravilha então convide a gente para sairmos daqui e irmos direto na casa da Maria Clara deve ser uma comida maravilhosa ó o Michel já está se preparando aí o Michel come muito bota água nesse feijão agradecer a participação aqui da Márcia Rodrigues ela diz o seguinte ainda não tenho muita fé mas deveria a minha irmã teve um câncer de língua e ficou curada ela não tem religião olha que interessante a irmã dela não tem religião mas tem muita fé e é uma pessoa que faz muita caridade com os outros sinceramente sempre acreditei ela ficou curada por merecimento ela é muito boa de coração olha que interessante a participação da Márcia Rodrigues ela falando que admira a irmã dela que não tem religião mas que tem fé ela não tem rótulo religioso mas tem religiosidade né a confiança em Deus a certeza dele é porque a gente imagina o Antônio de Pádua Nelson que a fé está intimamente associada a uma religião e ela diz aqui que a irmã dela não tem uma religião porque nos primórdios essas coisas de ligação com a espiritualidade sempre foram trazidas pelo sacerdócio pelas essas pessoas que se diziam que faziam ligação com altos intermediários ou deuses sempre foi assim agora a partir do conhecimento ter virado uma coisa só intelectual aí houve essa dissociação principalmente depois dos iluministas agora está começando a voltar a haver uma interação porque no fundo no fundo o conhecimento é um só religião a ciência acadêmica são meios de chegar ao conhecimento e aí Nelson olha eu estou aqui fazendo referência agora a Leopoldo Balduino tem um livro chamado Psiquiatria e Medionismo que ele vai falar uma questão que eu acho que é interessante para isso você perguntou ele vai dizer que a fé é muito mais uma questão de temperamento do que de caráter então não importa as escolhas que ele faz do ponto de vista do credo é muito mais uma questão de temperamento ele vai dizer assim é possível por isso é possível de ser transmitida a fé por meios intelectuais tal como a persuasão raciocinada pode ser induzida pela sugestão apelo emocional ou experiência excepcional muitos encontram a fé num momento desse entra em grande desespero tem dificuldades que lhe julga insuperáveis encontra caminhos que ele não visualizava antes e aquilo é o elemento transformador então a doença que é motivo de transtorno de sofrimento ela também pode ser motivo de novas perspectivas que o indivíduo não enxerga naquele momento a gente recebe no Seja às vezes pessoas que vêm com doenças gravíssimas a família toda se envolve a família toda participa acompanha seja a barra vamos lembrar para quem está ouvindo Sete Espírito Joana de Anjos lá na Barra da Tijuca e quando a pessoa alcança a cura o que muda é que agora toda a família está envolvida no trabalho participa seja o trabalho de cura auxílio curso então aquilo foi o elemento de que a família precisava para transformar a vida de todo mundo só para completar o que você está dizendo eu concordo que geralmente a pessoa passa a adquirir fé ou se preocupar com a fé quando está num momento crucial momento difícil não é verdade mas veja bem nós espíritas estamos estudando para adquirir fé ter fé sem precisar passar por um problema difícil para quando chegar o problema difícil nós já estamos com a nossa fé solidificada então essa é a importância do estudo você não vai esperar o navio está afundando para aprender a nadar então você tem que procurar adquirir sua fé através do conhecimento da prática da caridade adquirir merecimentos para se eventualmente amanhã você precisar de ter uma fé extraordinária por um problema qualquer você não tenha que ser surpreendido não pegue nada de você pelas costas você está participando você já construiu isso não pode esperar mudar para construir a casa você tem que construir a casa primeiro e mudar depois cada um tem um caminho diferente para alcançar isso é verdade e a gente tem pessoas que às vezes não estudam e são humilhíssimas e tem uma fé poderosíssima são caminhos diferentes se nós espíritos já estamos estudando não estou dizendo que só é aqui o caminho nós temos esse caminho então temos que aproveitar esse caminho que nós escolhemos agora há pessoas como você falou que já tem isso até inato tudo bem se não é o nosso caso precisamos estudar vamos aproveitar o estudo para isso eu fui falar aqui com o Nelson Cura mas eu gostei aqui da colocação do João Carlos Assunção ele falou assim o meu amigo e professor Nelson é canal de cura por meio do conhecimento excelente programa parabéns gostei olha garoto bom esse aluno acabou de passar resgatou o professor resgatou quando antes da gente conhecer Nelson Tavares nosso querido Gerson Monteiro ele estava aqui com a gente e ele falou assim olha vou trazer um amigo vai vir vai vir aqui na rádio hoje o professor Nelson Tavares mas ele falou esse professor com tanto eu falei assim Jesus do céu estamos perdidos quem será que é esse professor aí daqui a pouco me entra Nelson Tavares aí se tornou um dos meus grandes amigos e irmãos então eu brinco com ele porque eu amo o pessoal está falando aqui que eu estou testando a sua humildade é mas ainda bem semana passada fui Miranda hoje sou eu graças a Deus passa né Miranda eu estou na fé isso também ainda bem que eu vim aqui esporadicamente o Antônio de Padre eu vou pegar leve com ele eu vim aqui esporadicamente André Afonso Monteiro vocês conhecem André Afonso Monteiro é um outro grande irmão que eu conquistei aqui nessa rádio maravilhosa André Afonso Monteiro apresentador do debate na rede quinta-feira o André mandou uma participação aqui no facebook ele diz assim é a força né a força que nasce com a própria alma a fé é uma certeza instintiva na sabedoria de Deus que é a sabedoria da própria vida palpita em todos os seres vibra em todas as coisas mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente entregando-se as leis da renovação que abarcam a natureza é uma citação de Emmanuel no livro pensamento e vida eu tinha perguntado ao André Monteiro qual o tema de quinta-feira eu não estou encontrando aqui vocês encontram aí eu acho que ele está fazendo segredo André Monteiro mande o tema de quinta-feira aí pelo facebook está todo mundo querendo saber então o debate na Rio quinta-feira com o André Monteiro vamos agradecer aí esses muitos e muitos e muitos ouvintes um grande abraço a Humberto Azariti Júnior Humberto Azariti Júnior que está aqui no facebook vai fazer a sua estreia amanhã no programa Analisando os Fatos também é professor professor de matemática todo mundo adora matemática amanhã Humberto Azariti comigo no Analisando os Fatos meio-dia um grande abraço Humberto e vamos divulgar os programas aí também momentos com Joana de Ângeles hoje momentos com Joana de Ângeles hoje segunda-feira às 17h30 Maria de Fátima Miranda Nelson Papazes a dupla e Antônio de Pada Barbosa é hoje Luz na Penumbra Luz na Penumbra e quarta-feira também Luz na Penumbra 21h30 com estudo de Evangelho Segundo Espiritismo com Marta Batista e eu todo mundo representado e hoje está iniciando o Evangelho olha quem quiser terminou semana passada e hoje está iniciando o estudo do Evangelho hoje começa aí com o nosso Antônio de Pada Barbosa três anos de estudo e Marta Batista não é isso? e por falar em Marta Batista às 15h falando de Espiritismo e por falar nisso também mais um aqui Valdenir Cruz conhecem Valdenir Cruz? nosso mestre aqui apresentador do Ouvindo Você sexta-feira uma da tarde apresentador do Respondendo aos Ouvintes quarta-feira também uma da tarde o pessoal está recheado aqui parabéns a todos pelo debate Miranda parabéns pela resposta ao elogio de Valdenir Cruz Miranda olha que maravilha parabéns a ele por saber pelo menos me dar socorro ela sempre consegue se sair bem Valdenir sempre sempre vamos agradecer aqui a Fabir Nora Dias a Gabriela Fialho que acabou de entrar a Andréa Meirelles o Valdenir está aqui no Facebook também e o André Monteiro se manifestou ele diz que o tema de quinta-feira vamos comemorar é o céu e o inferno na visão espírita André Monteiro se manifestou vamos comemorar o André Monteiro apareceu de novo aqui isso então o tema de quinta-feira debate na Rio uma da tarde o céu e o inferno na visão espírita Leonilda Duarte grande amigo um grande abraço Thaís Barros cunhadinha um grande abraço Rui e Rui Roche difícil hein Rui Rio Roche Cláudia Portugal Dijace Nascimento e Clé Cardoso Evelyn Rajão Mariana Alvarez Cristiane Teixeira Clara Poiares Ana Duarte Isolina Polvil Patrícia Félix Sofia Mayer nossa grande divulgadora e batalhadora da Rádio Rio de Janeiro um grande abraço Leonilda já falei Marcelo Bordes Cris Cascardo o Beto Orlando que também está sempre participando ajudando o Beto às vezes sabe mais da rádio do que a gente ele que me avisa que dia vai ser as coisas o Beto Orlando sabe mais do que a gente sobre a rádio esse é fantástico a Lídia Maria Rogério Santana Alexandra Fernandes também aí uma ouvinte assídua participativa um grande abraço Alexandra Neuza Maria João Carlos Assunção Sandra Cabral ela diz assim Nelson não dê escuta para eles pois estão te testando na humildade fica frio Nelson é um cara humilde vai passar Vera Nardace o Antônio de Pau está me ajudando cadê o Antônio de Pau é o Rui o Rui o Nelson mostrou aqui o Rio Rio Yoshi ele fala assim Nelson Tavares é um enviado da luz do espiritismo muita inteligência para um ser vivo olha não é culpa minha está aqui o povo se manifestando o Antônio de Pau está me auxiliando aqui a Leonora diz oi Eduardo estou aqui também beijos no coração obrigado Leonora Heloísa Helena diz que eu estou praticando bullying com o Nelson e pior que ele vai me processar Heloísa ele é advogado eu vou ter que procurar minha defesa vamos lá Isa Gomes Jaci Almeida Rosângela Martins Evelyn Rajão Madalena Marques eu estou tentando falar aqui a maioria Luciana Rodrigues Angélica Salazar Cláudio Fernando Patrícia Oliveira Jaci Almeida minha mãe Jussé Santiago Trindade é muita gente aqui fica difícil falar o nome de todos vocês mas assim a gente brinca aqui porque é muito legal ver o carinho que todo mundo mostra com a gente e isso realmente às vezes diante das dificuldades que nós também temos na vida esse carinho de vocês nos ajuda e muito tem gente aqui perguntando até que tipo de festa era necessária para ver o Palmeiras campeão o Antônio de Pau falou só jogar melhor que o Corinthians então não tem jeito a Norma está aqui deixa eu ver um grande abraço para ela também no WhatsApp mas quem a Márcia Lancaster ela diz que mora em Minas Gerais adora o programa da gente conheci através do meu namorado Márcio viva o Márcio o grande Márcio aí ó apresentou para Márcia o Márcio e a Márcia essa dupla é boa queria mandar um beijo para ele e abraços a todos que fazem parte da mesa e nós que agradecemos aí pela sua participação Maria Clarice que também está sempre com a gente ela diz que a fé é um alimento da alma dela graças a Deus ela diz que já passou por muitas dificuldades e está de pé a fé pode sim curar aquele que tem a fé raciocinada segundo Allan Kardec ela diz que foi criada com bastante discernimento e muita fé e acredita que essa fé também é transmitida de pais para filhos deixa eu ver aqui que tem mais participação aqui o pessoal do telefone o Marcos de Piedade ele falou que como a fé em Jesus Cristo curava as pessoas com certeza Jesus dizia vai que a tua fé te salvou Jesus nunca disse eu te curei é por aí Marcos que a gente tem que pensar Jesus sempre exaltando aquilo que vem de dentro é a Edna do Valqueira e também um grande abraço pela sua participação temos aí pouquíssimo tempo para as despedidas Nelson Tavares olha queria dizer que todo aquele que passa por dificuldade tem a oportunidade planejada de maneira cuidadosa cautelosa e carinhosa pela espiritualidade para transformar a sua vida em algum momento eu passei por essa trajetória e me socorreu o posto espírita de caridade Bezerra de Menezes que aliás está fazendo 70 anos e vai ter festa esse final de semana no dia 11 e a partir dali eu passei a encontrar na doutrina espírita o socorro de que precisava para que hoje estivesse a serviço de Jesus e assim também acontecerá com todos vocês que cada um de vocês nos momentos de dificuldade não se apavorem tenham fé tenham tranquilidade equilíbrio e a solução virá com certeza a Angela Madeira está dizendo aqui que ela tem fé de que um dia a gente vai lembrar dela no programa então palmas para a Angela Madeira porque hoje você foi lembrada um grande abraço um grande beijo que Jesus te abençoe Angela Madeira ela sempre me cobra hoje está aqui peguei e consegui falar 10 segundos Antônio de Pado eu concordo plenamente com as palavras dele aqui digo isso as pessoas que foram curadas por Jesus elas foram curadas porque foram curadas por Jesus na esperança de obter a cura e conseguiram a cura pelo seu próprio merecimento Miranda um segundo Kardec lembrou no capítulo no item 4 do capítulo 19 quando ele diz que cumpre não confundir a fé com presunção da mesma maneira que não devemos considerar confundir a coragem com destemor então ter fé não é querer desafiar mas é buscar desenvolver a humildade compreender a necessidade daquele momento e pedir forças para superar Valdemir Cruz aqui consolando Angela Madeira diz que ela continue a ter fé pelo pouco tempo que tem o programa mas nós hoje conseguimos um grande abraço para a Ângela para a Isolina que entrou para a Joana Dark um grande abraço Joana Dark a Vanessa Albenaz Maria Alves todo mundo muito obrigado quinta-feira tem mais debate na Rio com André Afonso Monteiro uma da tarde o céu e o inferno debate na Rio rádio Rio de Janeiro no Rio homens cinquenta e cinquenta